O Instituto de Ensino e Pesquisa, Dona Sica, é um incremento do que nós já temos hoje. Essa unidade vai proporcionar, aumentar os números de residências médicas que nós temos hoje. A residência médica hoje nós temos a mastologia, a cirurgia geral e a cirurgia plástica. E para o ano que vem nós vamos ter já a pediatria de residência, depois a neonatal e depois a anestesia. Nós temos também dois, somente dois pós-graduações, como eu comentei lá. As pós-graduações são de fisioterapia e de uroginecologia. E o objetivo do IEP é incrementar as residências e essas pós-graduações. Nós temos aí bonecos de simulação realística e tudo mais. Nós somos uma das maiores tecnologias que existem no mercado para que a gente possa simular, vamos dizer assim, eventos, uma parada cardíaca ou qualquer outro evento inesperado. E aí, vamos dizer assim, esse é o treinamento para as nossas enfermeiras, nossos médicos e tudo mais. E o que nós queremos realmente é, nós temos várias salas aqui, justamente para incrementar o número de horas de treinamento. Então, não só para os nossos colaboradores e médicos, e sim para a comunidade também. E já é um praxe nosso, já. Então, é essa função do Instituto de Ensino e Pesquisa. Então, esse projeto, ele se iniciou com uma ideia de ampliação do Instituto de Ensino e Pesquisa. Só que começou, se transformou num projeto muito maior, né? Onde a gente trouxe para cá também uma área administrativa e a área da diretoria e presidência, além do nosso auditório. Isso tudo para criar mais, ampliar mais a nossa capacidade inteira no hospital. E aí, a premissa principal foi tecnologia. Então, o seu Waldir deu um incute para a gente, é viajar e criar o máximo que vocês puderem. Então, essa foi a ideia. E aí, com isso, a gente viajou mesmo, né? Então, trabalhamos sempre com materiais cada vez mais modernos. A acústica foi um ponto muito importante que a gente utilizou aqui. Como ele é um prédio misto, ele é um prédio de concreto e também um prédio metálico, a gente teve que pensar muito bem na parte estrutural interna, né? Ou seja, trabalhar com divisórias, divisórias acústicas, forro acústico, piso acústico, enfim. Essa foi um ponto bem importante. E toda a parte de segurança, ou seja, a gente investiu muito na parte de segurança de incêndio. Então, tem os screenters, tem toda a parte realmente de base importante para que isso fique muito bom, né? E com isso, tudo isso foi levando o nosso projeto para criar esse ambiente maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Aqui no térreo, a gente imaginou o seguinte, trabalhar com uma parte mais de convivência, ou seja, a pessoa entra, ela vai ver um ambiente alegre, um ambiente convidativo, com muita luz, para que a pessoa realmente queira adentrar, estudar, participar e estar aqui junto com a gente, né? Além disso, a gente tem o memorial. O memorial, o memorial, ele era dentro do hospital, a gente trouxe para cá, para que ele fique aberto, para que o público consiga visitar e tenha vontade de ir lá ver, curiosidade mesmo. Então, ele é vivo, ele tem um painel digital, um painel interativo, uma mesa interativa que você vai lá e digita o que você quer ver naquele momento que aconteceu aqui no hospital, nesses 109 anos de história. Além disso, a gente tem uma área gourmet, né? Porque, com os eventos todos, a gente tem sala de aula, tem um auditório, um auditório para 120 pessoas, um auditório muito bacana, muito moderno, toda uma acústica trabalhada nele, iluminação, enfim, é um espaço bem inovador para a gente. No andar de cima, a gente tem o andar do IEP. O andar do IEP é o andar principal aqui nesse prédio, né? Porque é ele que vai alavancar todo o público que vai vir para cá, todos os treinamentos, enfim, médicos, enfermeiros, todas as áreas da saúde, né? Que participam de uma área da saúde, pode vir aqui participar dos princípios. Essas salas são todas salas interativas, com painéis digitais, ou as TVs todas digitais, touch também, se inscreve na TV, é assim, uma tecnologia mesmo de ponta. Com isso, a gente montou um ambiente bem lúdico, bem alegre, bem confortável, realmente ele ficou bem gostoso. Você dá vontade de vir estudar aqui? Então, hoje a gente tem aproximadamente 3 mil, 3 a 4 mil horas, mês de treinamento, né? Com a educação continuada, né? O objetivo nosso aqui é dobrar. Nós temos capacidade de salas agora, maiores, né? E elas são moduladas, ela pode ser uma sala pequena, pode ser uma sala grande, totalmente. Então, o objetivo nosso é chegar em 8 mil horas de treinamento mensais, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Os cursos, né? Como eu falei, a gente quer incrementar as residências médicas, queremos incrementar as pós-graduações, capacitação, né? A capacitação é fundamental, cada vez mais precisamos capacitar os nossos colaboradores, né? Dessa maneira, você tendo um grupo cada vez mais capacitado, nós temos uma melhor assistência à saúde, né? E esse é o objetivo principal nosso, né? Cada vez mais dar segurança ao nosso paciente e, dessa maneira, o Instituto proporciona esse tipo de ensino para que, em qualquer evento, eles estão mais treinados e tudo mais. Então, é a capacitação das pessoas, realmente, quer ser fisioterapeutas, quer ser de fonoaudiólogos, quer ser da parte de enfermeiros, ou de um médico, enfim. Então, basicamente é isso. No andar do segundo pavimento, a gente tem o andar da presidência e de diretorias. É um andar mais imponente, um andar mais sóbrio, né? Mas que tem toda a sua modernidade, né? Com isso, a gente... E um ponto muito importante foi a mesa triangular do Sr. Valdir. É uma mesa que ela está no hospital há muitos anos, na unidade há muitos anos. É uma mesa de mármore rosa e ela é triangular. E, por favor, toda a base do nosso projeto foi em cima dessa mesa, porque eu tive que montar essa sala para poder montar todo o layout seguinte. E foi isso que a gente fez. A gente soou a mesa, quer dizer, foi, assim, um trabalho bem complexo, mas que ficou muito interessante. Outra coisa foi dar um ambiente amplo. Então, as divisórias são do vidro, para que todos consigam se interagir, né? Acústico, né? Que tem essa interação em todos os setores. Na cobertura, a gente tem um andar de convivência, ou seja, as pessoas que vêm aqui, o Sr. Valdir, o hospital, né? O Grupo São Cristóvão, ele recebe muita gente, muitos profeitos, pessoas importantes, né? E eventos que ele gosta muito de fazer, então a ideia foi criar um ambiente para eles. E temos no subsolo um ambiente administrativo, que são setores armadilhativos que estavam locados dentro do hospital e fazem parte de todo esse ambiente. Então, foi tudo estrategicamente pensado. Participação de muita gente aqui. Acho que muitos setores, sei lá, uns 20, 30 setores participaram do nosso projeto, né? Isso tudo foi um trabalho a muitas mãos, podem ter certeza disso. E, por exemplo, é o seguinte, é continuar o nosso crescimento, né? Hoje, esse ano aqui, a gente já inaugurou cerca de nove leitos a mais, de padrões similares a esses, né? Os novos leitos são todos assim. Essa unidade aqui, que é extremamente importante. E, dessa maneira, a gente está trazendo o quê? Tirando espaço de lá, ofertando espaço para o hospital, através das 160 pessoas que vão vir para essa unidade aqui. Entre administrativos, entre a parte de médicos e assim por diante. Então, nós, para 2021, vamos incrementar o número de leitos. Hoje, nós estamos com 275 leitos. Nosso objetivo para 2021 é chegar em 310 leitos. Outra coisa que nós estamos trabalhando muito forte é uma nova farmácia totalmente automatizada, né? De ponta, de referência. Uma outra que nós já estamos trabalhando também é uma unidade de incrementação da unidade UAR, unidade de apoio respiratório, de nove leitos para 14 leitos. Já vamos iniciar a parte de hospital dia, fazer uma reformação toda e aumentar o número de leitos, de 275 leitos, né? Para o comitê, para 310 leitos. Esses são os principais projetos. Nós adquirimos dois novos terrenos ao lado do hospital, né? Esses terrenos aí, para um futuro, nós teremos aí uma nova unidade hospitalar. Legenda Adriana Zanotto